O projeto de nota fiscal eletrônica institui um novo modelo digital de documentos fiscais que substitui o modelo tradicional de papel. Por meio de assinatura digital do remetente com validade jurídica, o novo processo pode dar maior transparência nos processos de emissão e recebimento de documentos fiscais, permitindo ao mesmo tempo o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pela Secretaria de Fazenda. Esse projeto traz benefícios como redução de custos de impressão, aquisição de papel, envio e armazenagem de documentos fiscais, simplificação de obrigações acessórias e redução do tempo de parada de caminhões em postos fiscais e fronteiras. Para o proprietário desta rede de farmácias, o benefício gerado pelo cupom fiscal ainda deve ser melhor repassado ao contribuinte. O empresário, no momento em que ele vê que realmente existe uma contrapartida, ou seja, no momento em que o dinheiro, esse dinheiro da arrecadação está sendo aplicado na cidade em benefício do povo, eu acho que todo empresário recolhe isso aí com satisfação.